Eu escrevi essa história porque quando eu tinha 18 anos, eu cresci em regiões com óleo, mexiam com petróleo, sabe? Então todo ano eu trabalhava um pouco pra ganhar dinheiro, eu estava na escola no Texas, eu mexia com linhas de abastecimento. E então, num verão daquele, soubemos que tinha um vazamento numa parte da linha de abastecimento, que era... ele ficava num lugar que ninguém ia checar. Ninguém tinha ido praquele lugar há uns vinte e poucos anos. E você sabe, quando você tem 18 anos, você sabe mais do que todo mundo. Você acha que todo mundo é bobo e você é esperto? Por que é que eles não vasculhariam aquela seção de uns 5 quilômetros pra ver onde estava o vazamento? E... eu disse, eu vou lá. E... a gente chegou no lugar que eu ia trabalhar, chamavam de O Pântano do Rei Gárgula. E ele tinha... Eu olhei praquilo e eu perguntei, onde está a linha de abastecimento? Disseram, em algum lugar por aí. E tinha um cara lá que era cristão, dentre aqueles com quem eu trabalhava. Ele disse, ah... Deus vai fazer alguma coisa com você ali, porque, sabe, não vai ser uma coisa muito simples. E eu realmente creio que o que vocês pregaram aqui é algo que está pra acontecer. Então, lá estava eu naquele lugar. Eu realmente não acredito que vocês pregaram sobre isso. Para andar naquele lugar, tudo que a gente tinha eram waders, uma calça impermeável que vem até aqui. E uma machadinha. Era tudo o que tínhamos. E se você não cuidasse de onde estava pisando ali, se desse um passo em falso, você afundava mesmo? Porque aquela linha de abastecimento estava aberta, sabe, desde sempre. E eu comecei a entrar ali e eu percebi como eu era idiota. E como aquilo tudo era perigoso. E eu estava voltando para o Senhor, mas aquilo acelerou. Foi mais rápido. Porque, sabe, se você escorrega para o pecado, realmente vai ter problema? Ei, agora eu estou falando profeticamente. Se você escapola e para o pecado desse lado tem problema, do outro lado tem problema. E a altura da água ali era, no mínimo, na altura da cintura. E a vegetação passava acima da cabeça. E eu comecei a pensar, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? E eu só conseguia pensar o que aquele cara tinha dito pra mim. Deus vai fazer algo com você. E eu já tinha passado de um terço da distância e, de fato, eu nem sabia se estava indo na direção correta. E, de repente, sabe, porque também tem árvores altas ali, elas cobrem o caminho. Eles abriram o caminho no meio delas. E, de repente, aquela cobra preta enorme cai em cima de mim. E tudo o que eu consegui fazer foi dizer... Na verdade, eu falei várias coisas. Porque, como eu disse, eu estava voltando. Tudo o que eu consegui fazer foi pegar a machadinha e... Ei, a cobra era uma mocacinha, ela é bem venenosa. E onde tem uma, tem muitas. E eu sabia que eu só tinha uma chance naquela hora. Acertar na cabeça, pois ela tinha caído. Então, meu Deus, não pode ser coincidência esse irmão ter falado sobre isso aqui hoje. Porque esse foi um dos momentos de mudança de vida em minha vida inteira. Que me levou a um novo nível de despertamento com o Senhor. E, então, eu percebi... Eu nem mesmo sei se eu estou certo. Eu poderia ter sido morto antes de sair dali. E o Senhor falou comigo... Sempre é interessante na minha vida quando eu tenho que ouvir Ele. Não importa quando. Eu lembro, desde que eu tinha 11 anos, se eu tinha que ouvir o Senhor, eu ouvia. Ele disse, olhe para cima. Ei, esta é a palavra para nós. Ele disse, não olhe para baixo para todas as coisas que você está prestes a passar. Ouçam o que eu estou dizendo. Eu não tenho nem ideia sobre o que eu estou falando. Não olhem para baixo nisto que estão prestes a passar. Olhem para cima. E, quando eu olhei para cima, eu conseguia ver uma certa distância acima e eu vi uma abertura entre as árvores. E o Senhor disse, mantenham seus olhos fixos naquela abertura no céu. E, se você mantiver seus olhos fixos nisso, você vai conseguir sair deste lugar. Agora, eu acredito que é um lugar sério para onde nós estamos indo. Então, eu acho que, como um ato profético, é melhor você levantar a sua machadinha no reino do Espírito. E dizer, Senhor, nos mantenha olhando para cima. E as cobras que virão, não terão cabeça. Vamos agradecer a Deus por isso. Meu Deus, eu quero falar sobre mais uma coisa para avançarmos. E eu estou dizendo, dura dois anos e começa em quatro meses. Pode marcar aí. Já estamos adiante. Nós vamos sair deste lugar. Diga, nós vamos sair deste pântano. E, ei, é um pântano o que está prestes a vir. Então, estamos agora nessa estação de quebrar as formas convencionais de pensamento. Ei, isso é uma chave para nós, se a gente vai querer sair deste lugar para onde estamos indo. E, com isso, você tem que entender que nós estamos dando uma guinada para a colheita. Não é o que nós pensamos. E, toda vez que você está se movendo para uma estação de colheita, o que acontece é que a separação aumenta e aumenta e aumenta. Vai ficando cada vez maior. Ao longo destes próximos dois anos, você verá uma das maiores separações que já aconteceu. Vai quase parecer como se fosse uma guerra civil. Mas a questão é que é no meio disso que Deus virá definir a separação para entendermos na totalidade. Isto vai fazer com que o povo dele, cheio do Espírito, se levante como um só. Ei, é isso que vai acontecer conosco? Não teremos tempo para julgamentos sobre racismo. Não teremos tempo para nada disso. Porque nós vamos ter que ser um. E as vozes com a unção, nós vamos ter que aprender a ir de acordo com a unção. E teremos que conseguir ver a unção. Porque a separação vai ficar cada vez maior e maior. Então, com isso, a gente vai sair da questão da igreja e vai cair direto no reino. Este é o melhor exemplo de um encontro do reino. O melhor exemplo de um movimento do reino. Repitam, movimento. Agora, isso foi o que o Senhor me disse. E é um novo dia. Não podemos mais pensar como igreja. O que Deus está fazendo em você é te colocando em um pensamento de reino. E o reino está dentro de você. Então, isso significa que é você que está prestes a decretar algumas coisas que você nunca decretou. E avançar e demonstrar algumas coisas que você nunca demonstrou antes. E avançar e demonstrar algumas coisas que você nunca decretou. E avançar e demonstrar algumas coisas que você nunca decretou. E avançar e demonstrar algumas coisas que você nunca decretou. E avançar e demonstrar algumas coisas que você nunca decretou. E avançar e demonstrar algumas coisas que você nunca decretou.